Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa reunião virtual Práticas da Sei Tchonoye. Na nossa reunião, nós vamos ter um bate-papo bem gostoso com algum orientador da Sei Tchonoye, algum preletor, e depois nós vamos realizar essa prática. E hoje, nós vamos conversar sobre a mentalização da cura à distância. E estamos aqui no estúdio da Sei Tchonoye com a nossa querida preletora da sede internacional, Marie Murakami. Muito obrigada, preletora. Muito obrigada, preletora Yara. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesse dia de prática de hoje. Muito obrigada. Olha, professora, nós vamos hoje conversar, então, sobre a mentalização de cura à distância. E quando a gente fala na Sei Tchonoye da prática do ensinamento, os nossos problemas, as nossas questões se solucionam. E não tem mágica, não tem poção mágica também, é prática mesmo. Por outro lado, a gente também fala na inexistência da doença. Pensando dessa forma, o que significa cura, preletora? É. Muitas pessoas procuram a religião para obter a cura. É muito importante nós sabermos o seguinte, que algo que Deus não criou não tem existência verdadeira. Então, uma doença, quando está no nosso organismo, ela está só manifestada. Manifestado o quê? O que está sendo manifestado? É a mente que está em ilusão, não é? A mente que não está em harmonia, não está em sentimento de gratidão com todas as pessoas, quer dizer, não está na mesma vibração de Deus. E a pessoa encobre a sua natureza verdadeira, que é divina, com sentimentos ilusórios. Então, através da oração que nós fazemos, nós voltamos a nossa mente para a nossa origem, para a nossa essência divina. E aí a vibração, ela fica na mesma vibração da harmonia do grande universo. E daí, logicamente, como a mente ficou purificada, o que estava manifestado como fenômeno em forma de doença, ela desaparece. Aí fala, se cura. Na realidade, como é que vai curar algo que não tem existência verdadeira? Apenas purificou a mente que estava em dissensão, estava em ilusão. Então, preletora, eu queria saber o seguinte, nós estamos falando da mentalização de cura à distância. Como que é possível, então, haver esse despertar, essa cura, mesmo não estando ao lado da pessoa que está vivendo essa situação? Tá, muito bem. Fisicamente, nós somos todos separados. Mas no plano mental, lá na camada do subconsciente, nós estamos todos unidos uns aos outros, com toda a humanidade. Principalmente com os nossos familiares que são próximos. Onde quer que a pessoa esteja, se nós focamos a nossa mente com amor e oração para essa pessoa, pode estar até num outro país, num outro continente. Mas ela vai captar. Porque no plano do subconsciente, na camada do subconsciente, estamos todos ligados com todas as pessoas da humanidade. Por isso, onde quer que esteja, a pessoa vai captar essa oração. E muitas vezes, a pessoa não está sabendo que nós estamos orando por ela. Não é assim? Mesmo assim, não tem problema, porque a vibração chega e onde quer que a pessoa esteja, se de repente ela está sofrendo de dor ou com algum problema, ela vai sentir, de repente, alguma paz interior, alguma sensação de muita tranquilidade e serenidade, justamente porque está captando essa oração de uma pessoa que esteja distante. Nossa, maravilhoso. Sim. Antes de nós conversarmos a conversa, eu peguei o livro, Minhas Orações, onde está a oração, e fiquei pensando, talvez a gente possa ter algumas dúvidas com relação a alguns trechos. Achei dois trechos aqui que eu gostaria que a senhora comentasse para nós. Olha só. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. E depois, um pouquinho mais para frente, está escrito, fulano foi perdoado, está purificado. A doença que era manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Preletora, eu fiquei assustada aqui, talvez o amigo fique também. A gente é pecador, então, preletora? O que está escrito aqui nessa oração? Poderia traduzir em palavras mais simples para nós? Vamos ver. Vamos ver se vamos conseguir explicar. Aprendemos na Seychelles, que um verme que vive nas fezes, ou, por exemplo, em alguma comida estragada, ele não sente nojo, mesmo estando no meio de lugar sujo, coisa suja. Porque essa é a natureza dele. Mas quando nós, seres humanos, cuja essência é divina e, portanto, é harmonia e paz, nós abrigamos algum sentimento ruim, um ódio, uma mágoa, um rancor contra alguém, a gente não se sente bem. Não se sente bem, justamente porque estamos encobrindo a nossa natureza, estamos contrários à nossa natureza. Então, por exemplo, quando praticamos o mal contra alguém, com certeza não vamos sentir bem. Aí começa a nascer o sentimento de culpa. É o que é chamado de sentimento de pecado. Então, no momento em que nós manifestamos o arrependimento, o sentimento de perdão por compreender a outra parte também, porque muitas vezes nós interpretamos da nossa maneira, mas a outra pessoa não tinha essa intenção. Então, quando colocamos no lugar do outro, vem o arrependimento, o sentimento de perdão, e daí, então, purifica-se a nossa mente que estava em ilusão, e daí nós conseguimos eliminar dentro de nós o sentimento de culpa. Daí que se processa essa cura. E justamente, como a preletora falou, o olhar de profundo amor. Quando, por exemplo, a mãe chega diante do filho que fez alguma coisa ruim, mas ela grita com ele, ela está incutindo nele o sentimento de culpa. Mas quando chega para ele e fala com o olhar de amor, filho, está tudo bem, está tudo bem, a criança se sente solta. Por isso que tem, o professor Massaro Taniguchi fala que tem muitas crianças que têm enxaqueca. São pais que ficam sempre dizendo, você é culpado, você fez coisa errada. E isso vai fazendo com que a criança se sinta culpada. Então, tem que tirar esse sentimento de culpa da pessoa. Isso é o que promove essa oração, a mentalização. Muito maravilhoso, preletora. Então, significa que a gente tem que ter um desenho na mente bem correto. Exato. Como que é esse desenho? O que a gente deve mentalizar durante a oração? O que a gente deve desenhar na nossa mente? Quando fala em oração, a nossa mente precisa estar serena. Completamente serena. E durante a mentalização, estar com a mente voltada para Deus. preenchido de luz, preenchido de profundo sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é que faz emergir de dentro de nós a nossa essência divina. Então, estar com a mente sempre iluminada, visualizando, por exemplo, eu vou orar à distância para alguém, visualizando que a pessoa já está perfeita, harmoniosa, feliz, próspera, saudável. Enfim, voltar à mente tudo para a luz. Bom, então, nós estamos, assim, às vésperas de fazermos a oração. Eu gostaria que a preletora resumisse, então, o que devemos mentalizar. Nós, que vamos dedicar à oração, qual que é a nossa postura mental. E, no caso de a pessoa que está recebendo a oração, por exemplo, saber que vai receber essa mentalização à distância, como deve ser a postura dela? Porque a senhora já falou, não tem problema se você não souber. Se a pessoa não souber. Mas, se a pessoa sabe, qual é a postura que ela deve ter? Muito bem. Nós que vamos orar, precisamos sempre ter na nossa mente que só existe o mundo perfeito e harmonioso de Deus. E que tudo é bem. Então, visualizamos as pessoas, para quem vamos dirigir a oração, com o pensamento de que essa pessoa já é saudável, é harmoniosa, estar com a mente completamente preenchida do mundo perfeito criado por Deus, que chamamos de imagem verdadeira. E a pessoa, eu falei que a pessoa não precisa necessariamente estar sabendo, mas se souber, é melhor ainda. Vai estar na mesma vibração. Então, a pessoa que vai receber a oração, ter o profundo sentimento de arrependimento, de perdão, e o desejo profundo de ser curado, e estar mentalizando, eu já estou curado, e manifestar profundo sentimento de gratidão. Para as pessoas que estão orando, para as pessoas que lideram a vida, enfim, preencher a sua mente com o profundo sentimento de gratidão. E tudo isso vai permitir que você esteja com a mente serena, em paz, na vibração necessária, para que possa manifestar a perfeição do mundo perfeito criado por Deus. Muito obrigado, Preletora Maria, pelas orientações. Vamos orar, então? Sim, vamos então. Vamos, então, convidar os amigos que estão nos acompanhando a orarmos juntos. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada. Vamos, então, agora fazer a mentalização de cura à distância. E vamos começar fazendo a reverência ao Dissou. Dissou é o que está escrito neste quadro em japonês e a tradução em português na parte de baixo que significa imagem verdadeira. Não vamos reverenciar o quadro. Através deste quadro, nós vamos, então, reverenciar a grande vida de Deus que está presente e imanente no universo. Muito obrigada. Reverência. Vamos sentar, então. E colocar as mãos justapostas em posição de oração bem em frente ao rosto. Mente serena, semblante feliz. E podem, então, dirigir essa oração para alguma pessoa específica que esteja à distância ou, então, para você mesmo. Muito obrigada. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoiê para indicar o caminho dos céus e da terra, protege-me. Deus, muito obrigado. Permita-nos realizar a partir deste momento a mentalização para a cura à distância. Continuando em posição de oração. Deus é tudo e não há um só lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa, tal como ele também perdoa a todos aqueles que o odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Agora, mude a direção da sua mente e passe a orar pela cura da pessoa ou das pessoas para quem você está dirigindo a oração ou para si mesmo. Ó Deus, retirai a ilusão da mente do fulano residente em aqui vai o endereço e fazeio compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado livre livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. o orvalho fulano já se tornou imaculado livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou fulano. O olhar de Deus o amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou fulano. Deus o está fitando com o olhar cheio de amor. Deus o está fitando com o olhar cheio de amor. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado, de pecado. continua afetando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante de Deus. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua afetando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Obrigado, muito obrigado. pecado. Fulano foi perdoado e está purificado. Fulano foi perdoado e está purificado. A doença que era manifestação do seu pecado foi completamente debelada. A doença que era manifestação do seu pecado foi completamente debelada. contemplo agora a imagem do fulano sem doença alguma no corpo perfeitamente saudável vivificado pela vida de Deus. Contemplo agora a imagem do fulano sem doença alguma no corpo perfeitamente saudável vivificado pela vida de Deus. agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. fim da mentalização de cura à distância. Muito obrigado. E agora então vamos fazer a reverência. Uma reverência. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta prática da mentalização de cura à distância. Está no livro Minhas Orações este livro da autoria do professor Masaharu Taniguchi que é o fundador da Seichonoe está aqui a página 104. Assim como praticamos hoje você que nos acompanhou nesta prática poderá estar realizando na sua casa orientada por este livro e dedicar a qualquer momento a quem você desejar esta oração maravilhosa que com certeza vai ser captada pela pessoa justamente porque você pratica com bastante amor muito obrigado e um abençoado dia para todos muito obrigado muito bem muito obrigado a você que nos acompanhou nesta reunião virtual práticas da Seichonoe lembre-se oração não é súplica oração é sintonizar a nossa mente com as ondas de salvação de Deus nós agradecemos a sua participação agradecemos a nossa orientadora de hoje e contamos com você na semana que vem muito obrigada a sua e contamos a sua noite Obrigado.